Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, bora falar um pouquinho sobre essa tal dessa Dogezilla aqui, que pode ser a grande nova aposta e fica até o final que eu vou te dizer se eu vou ou não entrar nessa brincadeira, tá? Já deixa o like aqui nesse vídeo, pode spamar aí Dogezilla, se quiser spamar Shibino e Baby Doge, pode spamar também, vídeos no primeiro comentário aí na descrição com links aí para aberturas de contos com bônus aí na OKX, na Binance e na Max Global. E aí, vamos falar um pouquinho de Dogezilla, então ó, já deixou o like, se inscreveu, compartilhou, me seguiu no Instagram, o Pai Peter entrou no Telegram, depois da vinheta a gente começa a falar desse projetinho aí, novo, viu? É novo, vem comigo. Bora lá então Dogezilla, o preço é tão pequeno que é até difícil de contar quantos zeros que tem aqui. Resumindo, tem zero pra caramba, tá bom? O fornecimento a gente vai ter que ver lá direto no site. Já tem Certic, pode entrar aqui, a galera se sente bem segura com o projeto, tem alguns problemas major, nenhum crítico pelo menos, 3 miners e 5 informacionais. Saiu a Certic agora dia 15 de novembro. Dogezilla aí, quando a gente vem aqui, tá na Binance Smart Chain, tem o site, tem a Certic. Começou faz pouquíssimo tempo ali, dia 22 de outubro, pelo que eu tô vendo aqui na Poolcoin. E quando nós descemos aqui, nós veremos listada apenas na PancakeSwap e na BKX. Peter, você vai comprar em algum lugar? Qual você compraria? Eu compraria na PancakeSwap e até o final do vídeo você descobrirá se eu comprarei ou não, tá? Quando a gente tem uma Dogezilla, a gente vem aqui, é um projeto focado na comunidade, é uma MAMCoin ali com utilidade. E aí a gente vai lá pro site, dá uma olhada. Dogezilla aqui, sitezão bonitinho, tá? E aí, tem tudo aqui escrito, eles também fazem a redistribuição ali da BabyDoge igual, né? 5%. Ou seja, é um projetinho pra você entrar, virar um holder e acreditar em queima de zeros também. Também tem o Telegram deles aqui, tem um sitezinho todo bonitinho. Como já tem Certic e tá ali listada na CoinMarketCap também, é um projetinho que já entrega logo de início um pouquinho mais de confiabilidade. Essa é a realidade, tá? Quando a gente olha os holders, nós temos que atualizar aqui em tempo real pra vocês. 240.045 holders. E, claro, que se dimensionar pra vocês, Tokenomics, olha lá, ó. Não sei se vocês estão enxergando ali, ó. 1 mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, é assim que fala? Sestilhão. Tá? 69, então, é sextilhão que fala? Não sei... É tanto número que não sei nem falar, tá bom? Ou seja, tem bastante zero. Tem mais supply, mais zero do que a bendita BabyDoge. Você vai falar assim, ah, então não vou entrar, né, Peter? Porque assim, não vai chegar nunca ali num centavo de valor Sim, nunca vai chegar mesmo, muito difícil, né? A não ser que queime muito aí decimal Porém, o seu pensamento pra entrar nessa moeda não é isso E sim, de repente, queimar 1, 2, 3, 0 já te deixa com bastante capital, tá bom? Então, de fato, é uma moedinha que parece interessante Tá aí, eles colocam aqui, ó, segundo trimestre de 2021 É o Epic Launch ali, no terceiro trimestre Cadê? Tá tão difícil de abrir isso daqui CoinGeek e CoinMarketCap E o futuro ali, bonitão, do B&Aus, tá bom? Ainda vai ser anunciado Olha, quanto maior o risco, maior o retorno, galera Então, tá bem interessante o risco dessa moeda aqui, né? Tá tudo muito bem estruturado Certique é caro pra caramba, tá bom? Do Gizilazinho aí na CoinMarketCap muito bem listado Já teve um boom de alta Já voltou ali pra um patamar bem estagnado Aproveitar essas quedas Quando a gente olha aqui as quedas recentes que tivemos no ativo Do último topo até agora Nós temos ali mais ou menos 47% de queda Ou seja, dá pra aproveitar e pegar num precinho bem bacana Lembrando que quanto mais baratinho você pega no atual cenário Melhor pro futuro Tá bom? Então, nossa querida do Gizilazinho aí Tá dando basicamente sopa, né? E quando a gente olha aqui O volume tá até meio bugadinho Que até nos dias que as vendas ganham Não tá muito detalhado isso Quando a gente muda no gráfico de 4 horas Você pode ver que tá no fundo do poço mesmo E talvez uma comprinha faça sentido De repente esse ativo aqui Ele busca ali um milhão de holders Daqui a pouco Novas listagens chegam E ganham um pouquinho de notoriedade Aproveite aí essa pancada de queda Nos mercados cripto aí Bitcoin, Baby Doge, Chibinu E se posicione Na minha opinião é uma excelente oportunidade Eu mesmo daqui a pouco Devo fazer um vídeo aqui em breve Provavelmente me posicionarei E tem até o whitepaperzinho aqui Do nosso querida Dogezilla Vale a pena a leitura, é claro Abre o PDF aqui ao vivo pra vocês E abrir, né? Vamos ver se ele vai querer abrir O whitepaper bonitinho Vale a pena dar uma lida Isso aqui quem tem que fazer é você Eu até poderia apresentar, tá bom? The Vision of Nine Zeros Ou seja, tem nove zeros ali É um futuro Where all legitimate crypto launchers Are authenticated to Dogezilla Valt Ou seja, eles tem uma missão E aí obviamente Não é 100% Como é que é a tradução disso aqui? Foolproof É a prova de falhas, tá bom? Que não existe Mas enfim Então não vou ficar traduzindo aqui Vale a pena dar uma lida Mas o projetinho é bem interessante Galera E quando a gente acha um projetinho Bem interessante A gente tem que pular nele O quanto antes, tá bom? Tem aqui todos os próximos passos Aqui trimestrais Sempre veja isso Sempre que você for analisar uma moeda Olha os passos trimestrais ali As metas que eles estão mirando E dê uma lida no whitepaper, tá bom? Eu gostei bastante do que eu li Bastante gente me pedindo Pra falar desse papel Tá bom? O whitepaper aqui de outubro Daí, olhando até que me convenci Vou comprar ali pela PancakeSwap Se você quer aprender a comprar Pela PancakeSwap Olha aqui no primeiro comentário E na descrição Tem um vídeo, galera Ensinando a comprar Baby Doge Pela PancakeSwap É a mesma coisa Vai mudar que em vez de Baby Doge Você vai comprar uma Dogezilla Tá bom? E você vai falar assim Peter, por que você vai comprar a Dogezilla Em vez de comprar mais Baby Doge Que também tem queda? Porque uma diversificação Não mata ninguém Vamos supor que eu compre Tudo em Baby Doge A Baby Doge não sai do lugar A Dogezilla sobe, sei lá 10 mil por cento Queima ali 3 zeros Vamos supor 3 zeros então Vamos supor que ela queime 3 zeros E outra Baby Doge Fica parada Eu diversificar Eu ganho bastante capital Com a Dogezilla E em vez de ficar Só lá em Baby Doge Então a diversificação Mesmo com essa estratégia De especulação A longo prazo Também ela é bem vinda Por isso que nós nos posicionamos Jogam as migalinhas Em vários ativos desses No longo prazo Se um ou dois vingar Já valeu a pena Por todo o resto O resto pode até zerar Que você vai compensar Nos lucros das outras Tá bom? Então é importante diversificar Não só isso Diversificar também Corretoras Decentralizadas Decentralizadas Por isso que eu deixei Aqui na descrição O link pra abrir conta Na OKEx Na Max Global Na Binance E também na PancakeSwap Você vai ter que aprender Através do tutorialzinho Passo a passo ali De como comprar Baby Doge Na PancakeSwap Como ter a sua MetaMask Importante aprender A gerenciar Sua própria MetaMask Tá bom? Afinal O objetivo de cripto É descentralização Tá? Então Dogezilla Bem no comecinho Já tem uma quantidade De holders interessante Mas o preço ainda Tá lá no fundo do poço Então corre aí Pra aproveitar Não é recomendação Compre apenas o dinheirinho Que você pode rasgar É claro Mas eu estarei colocando Uma Dogezilla aí Na minha carteira Muito provavelmente Daqui a pouco já Tá bom? Se bobear Até faço um vídeo Depois explicando aí A comprinha e etc Mas Dogezilla Projetinho Lá no fundo do poço Umas queimas de zeros Aqui Vai trazer dinheiro Pra bastante gente Não perca tempo Tá bom? Olha É o que eu falei É um projetinho Que é meme Mas ele tem uma missão Ele tem a Certik Ele tem site Ele tem white paper Ele tem metas Ele já tá ali Na PancakeSwap Já tá numa BKX Daqui a pouco Ela aparece lá na Binance Também Outras corretoras E o negócio decola Sem você Não é recomendação Apenas coloca capital Se estiver sobrando Tá bom? Se você não tem dinheiro Pra colocar Não compre Ou realize outras moedas Para comprar A bendita Dogezilla Beleza? Fica o bizu aí Sobre Dogezilla Gostei Provavelmente estarei Me posicionando Como eu falei Deixa o like Se inscreve Compartilha Vem ser membro Aqui do canal De manhã Sempre tem um giro De cripto aqui Já saiu hoje Tá aqui no primeiro comentário Amo vocês Dogezilla aí Olha Eu não duvidaria Que esse ativo aqui Traga Bom Não vou nem falar Porque eu não quero Deixar vocês Com expectativas irreais Tá? Pé no chão Enfim Deixa o like aí Comenta Dogezilla Que esse ativo